Ah, peraí, meu tá 1080 original, 60 frames. É, over. Eu não tô com cê, não. Eu não tô, não. Não tô. Over. Não tô, velho. Abre o teu mapa aí. Abre o teu mapa aí, eu não tô com cê, não. Não, eu tô no mapa original lá, o mapa normal lá. Tu não caiu aqui, não? Não, não cai aí. Tô no outro lá. Ah, cê tem que apertar o botãozinho, mas pega o teu loot aí, pô. Caramba, tem um cara de 12 aqui, velho. Isso ficou puto, velho. Caramba aí, deixa eu ver. Tchau. 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 Só foi Minha cara, morreu Ai, mano Deixa eu ver Tá Deixa eu arrumar um negócio Da live aqui Esse aqui mesmo É que eu abri de última hora Aí ficou assim, entendeu? Nem esquenta É que eu abri live, mas não tava aparecendo o jogo na tela, sabe? É, agora tá Entendeu? É, agora tá É Entendeu? Não, agora tô entrando em área de bombardeio agora Relaxa Foi Pouca coisa, sei Nada demais É que eu abri e não Não deu tempo de olhar porque Cegado O que é que eu tô falando? Tô falando com o over Vou botar essa picape aqui Vou meter o pé daqui Caralho Nossa, só aqui, bicho Feliz Já tô com 4 kills Já Os caras apareciam lá Fih, bagacei na 12 Cadê aquela, né? Se não é os caras, é eu, né? Deixa eu pegar o carregador de sniper Isso vai ajudar bastante Munição de 5, 5, 6 Dale Pô, era pra eu me ter caído com seca Mas ainda aí, eu não sei o que que deu Acho que eu não tava te seguindo Acho que era isso, né? Eita, eita, eita Aqui eu seguro o recoil, fio Respeita Uh, coletão Giro Aí snap que presta Tá bom Meteu o pé, fala Bombardei ainda Capa essa caminhonete, ó Marquei sem querer Só bora pra safe zone Mas antes Vamos catar um carro que anda mais Eeeh Aperta G Também tô, meu amor Obrigado por ficar na live, viu Muito obrigado Seja bem-vindo à live A Letícia tá na live A moto ali é foda Que os cara vê Já dá aquela rajadona Já morre Os cara arrumou um pouquinho A questão da física do carro Mas ainda tá bem duro O carro ainda Mas tá bom É Criar um jogo desse Não é difícil Mas também não é fácil não Mas ficou Tá legal Eita Caçadrão sozinho Aí ó Achei munição Achei bico Só falta mochila dois Só tá com a mochila um Aí né O ovo distribuindo bala O ovo distribuindo bala É Fechou aí nós ainda Eu vou atravessar essa ponte logo Que se tiver um cara pra vir Lá ainda Já tá no outro lado O famoso marca-ponte Ai Depois eu acordei esse jogo No notebook da Leticia Que é um 2 barra 2 de 240 MB de memória gráfica Ela fala Isso aqui roda em qualquer coisa Sendo bem sincero Roda em qualquer coisa Depois daquilo lá As vezes é uma pessoa Caraca que não tá acostumado Tá caçando alguém Que eu tinha novato no mapa Caraca Tem até o drone Tem Pra você ver os outros Tá de brincadeira Que tá recarregando A isso né Pô Isso não é fato O cara se escondeu Aqui nessa casa Marquei Hum Não vejo O é o que toco é? Aqui tá uma balinha de Sniper Lá no 30 Tá bem baixinho, mas dá pra escutar Lá no 30 Caralho Tuma 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 ó, é tá aqui, ó lá, errei, ui, ficou na negativa, quase, toma, matei todo mundo, o cara matou o outro, matei o carro, nossa, que bala no rego, exame de próstata, não mais, leve um tiro no rego, ligue, acho que vai né, passei isso sim bicho, pegar a posição daquele morro ali ó, ô diacho, tentei marcar, não deu, será que tem isso, acostumado com o COS né, tem L4, legal, foi legal quando adicionaram aquele aviãozinho no, no, no pub, aqui, aqui, turma, os caras estão com a bala, quando tá de 4, pô, parece sinistro, na hora que eu atirei o cara andou, hum, o cara longe ó, mô, 387 metros de distância, apertei, o momento continuou correndo, tá que bicho, eu preciso pegar o vlog, mano, hum, tá girando, tá girando, Ih, o cara tá voando mano, marquei, ele incêndio, o cara tá voando, mas tá acertando, tá trabalhando, um acertei. o lugar de árvore que eu vou botar um cara falei oi to vendo ele é ela é ela 2x1 cara ta na minha frente nossa que bala o cara correndo 175 metros oi 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 o Falou que já entrei. 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 Obrigado. 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 É que lá eu não entendo, mano. Tô mostrando isso aí, mas... É maior que sei lá o quê. Aí é foda. Ah, eu vou cair no buraco. Isso aí cai junto, não. Né? Bora. Chuburo. Tô dentro. Ah, eu vou cair aqui no meio mesmo. Catar dinheiro, tudo isso negócio aqui. Né? Já caí se eu não é M24, mochão é 3, os caralho, né? Ó o bevetinho, hein? Não sei se é o bevetinho. Ah, bevetinho. Ô, bevetinho. Olá, tudo bem? Essa é uma versão meio fumante. Vou colocar minhas armas silenciadas, né, meu? Meu Deus. Quem é que nunca escutou, pô? O cara fala, o surdo. Pesa. Mexa ali. Esse barulho foi o seu, velho. É ele. É do nada, eu escuto alguém peidando. Vai, vai. Caralho. Ó, ele sumiu, né, bicho? Tá aparecendo outro horário, né? É ele lá. Seis horas da manhã, ele manda mensagem, bora jogar. O boi jogou. Essa é, se é VDSR, é boa. É. Na época que eu jogava, era boa, meu. Eu fui usar a QBU, não... Cinco caras, não tava matando. Falei, deixa quieto. Vou usar essas outras armas, então. Eu não sei se tá continuando... É. Eu não sei se continuasse naquela coisa que eu conheço antigamente. Que, nossa, aquela delícia usar, velho. É... Comprar uma guile, coisa. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Caralho, essa agrada é pesada. X8ão. Deixa eu ver isso aqui. Tem 300 bar. Tira a vantagem. Sobrou 700... Sobrou 700 de dinheiro aqui. Vai querer pra você comprar os negócios, velho? Não sei nem onde é pra comprar ainda. Vem cá, pô. Eu te dou o jidinho aqui que eu tô catando aqui de novo. Vem cá, over. Vem, over. Você pegou dinheiro? Peguei. Não sei quanto é que eu tô sendo. Só apertar a tab e vê lá. Bolsinha de dinheiro. Sacolinha de dinheiro lá. Sacolinha de 900. Nossa. É, tá. Aqui tem... Você vai ter 2 mil e pouquinho. Se eu conseguir se dropar. Tá. Isso aqui que você vai querer. Aperta B aqui, o que é? É, aperta B. Eu comprei 2 silenciadores pra você aqui. Pra você usar na... Suas jarbas. Tá aqui. Silenciador de rifle e de... Ah, é. Tá. Comprou... Você tem mochila 3, capa 3? Ô, colete 3? Ah, comprei aqui, Patu. Vou dropar aqui, Patu. Aí. Dropei. Tá aqui. Não sei de nada. Ô, quieta. Caralho. Se é uma bengala. Não sei de nada. Vamos ver se eu acho uma reddote. Ah, aqui não sobe. Esqueci. Ih, tá acabando o tempo já. Acabou o tempo. Ah, vou catar essa x4 aqui. Se der tempo. Catei. Vambora. Vou cair pra esse rio aqui, ó. Depois desse rio aqui, ó. Marca, porra. Aqui. Vou cair nesse morro aqui já. Não, pode ir indo pra frente, velho. Relaxa. Aqui nós... Aqui nós cê tá ligado, né, velho? Até agora eu não achei uma W, cara. Queria pegar uma W no drop. Como é que é andar de coisa? Você tá em live aonde? No Twitch? É Games174 Turbo. Tem. Aí vai ver ela no karaokê, lá. Né? Por enquanto... Nada. Ninguém aparente... Vai tirar uma foto do... Do over, assim, ó. Ah, olha o Sniper ali, ó. Eu te aviso, pô. Sai lá. Pô, você pega a maçã e os lados. E pro meu... Percebeu-se o meu. É um bote safado. Botezinho safado. É. Você acha que minha arma tava no modo individual, pô? Você seleciona ela com o mouse, tá ligado? Ou aperta o número 5. Que deve ser mais simples. Aí tu cata a galera. Aí. Ei. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui tinha antes o fogo de artifício, hoje não mais. Temos mais um player na partida, com esquina da arena da AK, é bicho, essa porra é mística que eu faço. Aham, engraçadinho. Nossa, os dois estão fazendo live na Twitch, vou ajudar os meus amiguinhos, meu computador aguenta abrir internet. A toa é isso, exatamente. Ah, tem propaganda Netflix não tem o bagulho, já tava ganhando pra caralho na Twitch. Caralho. No meu? Ah, o over né? Eu ia falar no meu, eu ia falar assim, no meu nunca ganhei bagaço nenhum. É. E essa granada, foi tu? Ah, o over bonito foi aqui. Ah, o over bonito foi aqui. É um patogabel. É um patogabel. É uma barbinha de bode ali, ó. Ui, ui, ui. Pinei. Se fosse, eu acho que tinha matado. Ah, o cara, ah, aqui os cara tava um do outro aqui. Caralho. Esse código foi utilizado assim, irmão, viu? Essa delicia. Ele botava só o modo, assim. Modo mobile. O código só não é mais utilizado que o caso que os cara meteram o MJ junto com o VR. Também tem isso aí, é velho. Aí os caras cagam tudo Mas parece que o MJ é mais otimizado É porque o mapa é pequeno É menos configuração gráfica Que os caras tem que fazer Agora imagina você ter um mapão Grandão, que na vez é outro Não tem modo multiplayer Tem Tem de tudo aqui Tem sim É que a gente não jogou Porque aqui no modo No servidor América do Sul Não encontra muito player Tipo os BR não jogam Mas você vai lá no outro server Você é louco Lá tomar o pisco você morre Porra Ah tá, é um negócio Caralho, achei que era doente Esse cara de guilmarrom Correndo ali no morro Fui ver Sério mesmo Alguém clipe esse negócio Pra mim por favor Sério, vê só Aí fica gravado Parece dois caras de guil Correndo assim Um em cima do outro E aí Sei lá Ó Fazer live de Valhaif Doze horas Doze horas É pouco É mesmo Eu nem falei pra você Eu nem falei pra você Mas Naquele dia lá Que você Tipo Não jogou mais Aí o Vivertinho Tá no mapa Assim Eu falei Ó o Vivertinho Ó os bagulhos Bugadrão No meio do rio Aí cheguei perto Falei Ah não, cara É o É que é É o É Aquele negócio Aquele Negocinho do ovo Daí você pega o outro Sabe Tinha três No rio Assim Um enfileadinho Atrás do outro Falei Falei Maluco É ali O negócio é tenso Mais do que aquele servidor Que o Vivertinho Criou ali Eu falo Pra você Tá apimentado Ali Tá sinistro Difícil Toda hora Pra esse bicho Eu até pedi O save Eu até pedi O save dele Ah, agradeço Por estarem aí Vendo, assistindo Agradeço mesmo Um salve Pra rapaziada Um salve Pra Dei de frente Os caras Esquecem Esse bagulho Não Bicho Eita Beija Minha rola Nina Salve Nina Obrigado Por tá aí Também Entra Descord Lá Ô Cabestula Tenta Tô esperto Com esse cara Que tá Com esse Que lendário É o Místico Sei lá Que que é Esses Caras Eu vou falar Pro cê Bicho Eu tô esperto Eu tô esperto Por cá Dele Ó Que lindo Barão Vale Ó Ó Barão na cabiço Barão na cabiço Matou SKS SVD Pode ser SKS S&S S&S SVD Pai Cara Acho que tem um cara Andando na UC Véi Tomou um capa Combado Quase Acertei Atrás da porta Caralho Acertei Atrás da porta De novo Acertei De novo De novo Pode ter um boot O cara Atrás da porta Toda hora Não 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 é boot Não É esperto Dois caras Eu vou pegar a poção Aqui na frente Do morro Queria que essa mochila Fosse mais rápida Caralho Puxei Puxei Ai Quando tava voando O bagulho Ó Não Não tem Na esquerda Caralho Chegou Perto Chegou Pertinho Do cara Tá 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 aqui Acabou 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 De pular A janela Tamo Junto Não Aqui não Só no outro mapa Aqueles que não Tava Aqueles que não tava Encontrando Player Que eu falho Pra não É que tá Entendeu Toma Que é outra Tomou Tomou Tomada Tá Tá Negativo Fala Tá Pra cá Mas Só que tá Negativo Não Vejo Ele Com Essas Árvores Na frente Também Vai Ver O Que Também Né O Que Cê Fez É Batata Quente Do caramba Né Eu Não Eu Não Deixo Não Porque Eu Sei Que Tem Cara Viciado Na Partida Eu Também Já Também Já Fiz Dessa É Quem É Essa Eu Não É Ô Vivert Tomou É Ele Meu Como É Lagado Pra Caralho Também Né Tio Mas O Mia Lagado Pau Caceta Também O Cara Né Vé Você Viu Na No Neto Como É Que Ele Tava Andando Dando Né Fricadinha Você É Louco Lagado Pau Caralho O Over Vietinho O Over O Over Conseguiu Fazer Da MVP Pra Ele Mano Com 3 Kill E Eu Com 15 Eu falei Como é Que Ele Fez Isso Eu Falei Não Creio Cara MVP Como Assim 3 Kill 15 Eu Falei Cara Não 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 Né Bicho Ah Eu Já Não Sei Eu Tenho Coisa Novo Agora Nesse Mapa Que Vietinho Mas Cai Tipo Num Negócio De Show Tá Ligado Lá Cheio De Lúcio Dá Pra Comprar Esse negócio Ah Naquele lugar Que Você Viu Lá Antes Antes Desse evento Tinha um evento Aqui Nessa ilhinha Aqui Aqui Era Pra Tipo Você Conseguia Sair Voando Você Tinha Um Salto Muito Alto Aí Aí Você Pular Ia Voando Assim Aí Em cima Tinha Um monte De Ilhazinha Assim Sabe Aí A Mais Alta Ilha Tinha Doze AW Com Doze 15x Dois Silenciador Dois Pentes Estendido Pra Parado Os Negócios Aí Nos Outros Tinha Tipo Colete 3 Negócios Ó O Play Tem Um Dois Tem Um Dozinho Aqui Também Escorro Mas Vai Jogar Betinho Baixa Aí Pô Abaixa Quem Vai Baixar O PC Não Tô Com Uma Preguiça Até De Já Eu Tô Nem Me Chame No Contador Tô Só Vendo Aqui Se Jogar Caramba Eu Só Conectei O Sport Porque O Contador Ele Abre Automaticamente Caramba Assim Inicializar É Não Eta Não Pegar Madeira Pra mim No Val Rai Não Já Estou Com Preguiça Vou Catar Madeira Pra Você Rapaz Tá Lascado Bicho Não Pô Nossa Tô Almira Pô Só clica Lá E Aí Tô A Minha Coisa Pô Não Vai Ali Não Tem Como Ali Você Tem Que Se Foder Ali Nossa Desmatei O Basiu Ali Pai A Faltou Uma D Ô Mãe Véi Ô Véi Véi Betinho Pra Desmatar Um 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 Cheio De Água Ele Foi Tão Rápido Cara Que Eu Falei Mano Como é que ele fez isso Cara Foi muito rápido Caramba Eu olhei Assim Tava Olhei Assim Falei Ah Essa área Dá pra pegar Beleza Aí Comecei a consular Passou Acho que Passou Uns 15 minutos 10 minutos Não É sério Foi rápido Cara Você ficou Duas horas Dentro da casa Lá construindo E eu Duas horas Matando É Tipo Tive que restaurar O machado Lá 72 vezes Ah Eu não Eu não sei Eu não sei Quanto tempo Que foi Mas Véi Eu só sei Que depois Que eu saí Da casa Olhei lá Falei Caralho Eu mudei Todo o ambiente Que tava Em volta Da casa Olha Eita Porra Louco É Enxergar até o mar Antes Não tinha nem visto É Cara Dá pra enxergar até o mar Véi 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 Vevetina Não É Eu Eu ajudo Nosos coleguinhos Obrigado Vou comprar Um A 30 A 30 A 30 A 30 A 30 A 90 Só é baixar Quando chegar A 50 A 80 A A 90 Aí Quando chegar O meta Lá Do Facebook Aí Vai ter Não sei nem Como é que vai rodar Mãe Vai ter tudo 3D Tudo Ah Vou cair aqui no meio Se tiver gente aqui Foda-se Ah Vou cair no meio Aqui Não tem mais dinheiro Tem mais coisa É Mas Eu não sei De nada É Foda cair no meio De não achar uma arma Tá vendo Aí Cê fala Foda 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 Cadê Uma 1024 Aqui Colete 3 Não tô Ruizinho De lute Ah Não Aí Né Porra Acredita que os cara Meu pai e meu tio Falaram pra mim Na sexta-feira Foda cedo 8 horas da manhã Nós tamo aí Pra Fazer a caixa d'água Colocar a caixa d'água Aí Tongão Que acordou Às 6 Pá, né Fica cegado No cafezão Pá Fala da puta Não me vieram 4 horas da tarde Pá Fala Cês Comprar um relógio Pra cês Pá 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 Eu vi Proibido Mas eles não tem telefone Pra avisar Não Pá Mas aí Depende de qual Região do mundo Que eles estavam falando Pá Pá Os cara tava Dois KM Na minha casa Esperando Fiz o cafezão Baguale Top Cara Tava na esperança Tava na esperança Já era 11 horas Tava na esperança Tava na esperança É que a esperança É o que não morre Aí Já abandonei Aí a hora Que eu abandonei Os gretos Os cara Chega Lá Que brincadeira Beleza Ainda furei o pé Sem querer Pô Quero Um prego Com teta Tava na esperança Tava na esperança Tá bom Já tomei 72 vacinas Antiteto Acho que não pega Não Aí os cara Cara Os cara Quer vir amanhã Aqui 8 horas Você acha que eu vou acordar? Nem lembro Vou ficar dormindo Aí os cara Chega 7 Aí eu tô Ó Já comprei aqui O Over Comprei Silenciador X Tem uma X4 Aqui Vai precisar De alguma coisa O Over? Nada mesmo? O que é? Se quiser uma X8 Tem aqui também Já Olá Eu sou o Dolin Eu sou o Dolin É isso? O Dolin Vai ter um Snap Sem bala Ele tem um Se quiser o que? Se viesse com o atirador Delive Juntas Ai Ai Tem tudo aqui já E essa gigantona dançando aqui? Bom, baixa o jogo Lá no meu Discord tem lá, cara O Ivetinho, você consegue mandar o link aí no chat? Você é minha namorada Você é minha namorada vê-se que ela vai entender errado Ela vai achar que eu tô tentando ver essa calcinha da manhã Ele saiu Ele Ele O cara tá nadando assim Agora é voltar É, o chat lá O chat? É Não, canal de voz não O chat É o hashtag Knavisout Fechou? É, adicionar, cortar Isso Pra brigar comigo não Não Aí ó, fala pra eu, manda aí Aí Tá aí ó Tá aí ó Maldade Falou que tá muito boa lá Tá boa mesmo? Tá bom Se tá bom, tá bom Tem três tongos aqui conversando Dois jogando Um dando palpite Reclamando da vida Tá bom? Quem não reclama da vida Não é ser humano não Cara, eu tô de X4 Cara, é pra segurar o recorde dessa praga Ah, na hora do impulso Ah, na hora do impulso Tudo isso, tudo isso É vontade de matar Nossa, cara tá com umas 18x ali Sou cardíaco Ui 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 Ah, é né Eu tenho que seguir a sua file, né Ó Você viu Você Dex Ó Já até ativei Ó Vever Team Games É, pô Ufa, eu virou meu moderador, bicho Eu tava querendo colocar o Barcela Pra dar uma O pica grossa De bagulho no meu Facebook Hum Ah, eu já sou lego Já não sei mexer Eu também não Por isso que eu tive que colocar alguém que saiba É, por isso que eu fiz isso também Colocar o Fael O Fael vira administrador De todas as páginas Aí é o Caralho Aí o Pia fica mais rico que nós Pidão que não ganha bota Não, e ele mandou desse senhor Ah, eu até perguntei pro Fael, mano Se tinha que pagar ou não Falei, não Mas falei Ah Tá bom, então Ele, eu, ele não me cobrou nada Pra ocupar os bagulhos das armas lá Ele me disse Ô Pia, eu vou entrar pra pegar a platina Falei, que pegar a platina? Você tá louco? É só pegar ouro e só a platina Mas eu tô meio tentando Ah Ah Sim, eu sei No COD, né Eu falei pra ele pegar só ouro, sabe Eu queria que ele pegasse damasco na PDW, né Eu acho bonitinho É, mas pra pegar damasco, né É Ô, 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 ô Cheguei Você tá fazendo Eu vou Eu queria, eu queria ver se no drop eu acho uma W, mano Não, não Não tá, não O meu eu consigo colocar em 1080p no celular, bicho O Imaug, cara O catálogo Vai pelar Uhum Se colocar em 1080p, fodeu, né Aí eu tenho aqui Só 1080p, 63 Ô, revetinho Olha aí Olha isso aqui, velho Se liga Ah, Imaug Ah, Imaug nesse jogo aqui, ó Nossa, que nem tem recorre essa praga Os 30 primeiros tiram, não Depois ela dá uma subidinha Ah, depois sobe Mas já Mas já é o bastante Acertou, fi Morreu O T? Pra quê? O T não é pra carregar o bagulho da vida? Não Errei Errei Ah, não é aqui O que eu tô precisando Isso aí Vambora Shuburo Ui De onde que vem, bicho? Tinha É ela Eu Até aqui Até aqui Filma Red Dot Pra minha Aure Tiago Só 2x, velho Porra Notificação Notificação e tradação de música no modo teatro É É o último de reprodução avançado 1080p Baixa aqui noiva Baixa que noiva aí, ô Vevetinho Bota pra baixar, cara Pode jogar Amanhã eu baixou Hoje eu tô com preguiça Não quero Não quero nem jogar De boa Maldávia Cegada aí, cara Seja coisa, liga a nós aí Pode chamar aí O Rarul O Bertinho Ou chamar o Overclock, hein Fael Fael também Fala aí Sinto gente boa, mano Baricello Baricello Mamã Minha Pega na coxinha Oh, Baricello Mamã Minha Mamã Minha Caralho Caralho Chegando um cara deitado Aquilo ali, velho É, aqui também as motos Quando tá longe Meu amigo Uma moto Uma CGzinha Tá ligado É, foda Faço isso Quase todas as vezes Tem quando você cai De coisa De Para-quedas Eu vi um Indivíduo pulando ali Há lá Tá trocando já Vai play, velho Vai play, velho Será que vai aparecer Não vai Tá nesse drop Uh Boa noite Agora na ZYB Você ficará Com as seguintes Pedecheira Oferecimento Os cara Não tem problema Agora eu pergunto aqui pra você Claro Claro Só que daí que tem player Tá Tô mosgando Não Matei Deu bem Cara de 4 tanca mais bala que sei lá o que, velho É só acertar também, né Ei, não acerta o cara, velho É, entra direto Ui, tomei Tem mais um, hein Deu capa, filho de mamãe Usar o poder da terceira pessoa Ah, eu vi Eu vi Vai Eu só queria descer essa porra aí Eu, velho Tu foi mesmo, né Beleza O cara vai deitar Dá um pulo, velho Olha lá A maluco, dá uma barrigada no chão Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, toma, quer outro Hum, parou Ah Ah Caralho, você herdou a casa? Que descer Que descer Ah, vai Toma Toma, tomou ele Acabou a balita Acabou a vitacê É É É É É É É É É Não vai dar carne ao aberto, não. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. Não vai dar carne ao aberto, não vai dar carne ao aberto. 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 É, mano, dá epilepsia aí Tá torto? Pesado Meu piripaque não sabe Piripaque no chaco O over fica aqui, ó Paradão Não Não, family family, cara Não é isso não É, family family, cara Tá com isso que eu tô falando Você nunca pagou um geladinho pra sua namorada? Não Não? Não Eu já comi, ela não sei Nossa, aqui os caras tem cada nome Com a garrafoga pra fazer um geladinho Tá bom, meu Deus Nunca vi tanto nome Parece mexerica Hermosa Colocou Tão girina Caralho Eu pegando munição Ah, mano Pegar munição no chão Ah, M27 Eu não nego não 2024 também Ixi, agora A mochila 3 aqui Ganhei Ganhei uns gold Gold, 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 gold Onde? É só vocês ganham isso aí, ó Ganhar o quê? Mas esse bagulho dá alguma coisa? Ah, a câmera lá 16 na câmera Naquela época eu tava com 8 gigas e bugava Agora eu tô com 16 Agora buga também com 16 Deve bugar 15 mil cavalo Desbloquear emote E esse troço Modificar apenas um Não Cinema Não, tá desativado O programa aqui eu tenho que configurar Porra, ainda aí Tá louco, hein Daqui a pouco Cara, o que você vai fazer com tanto dinheiro, velho? Caralho, cadê? Ué, cadê minha x-oida aqui? Ah, praga, meu Tá bom, eu vou lá comprar Mata Não mata, não Silenciador, silenciador Já ela Já ela X-oida Coisa aqui Eu não vou comprar silenciador pra coisa, não Ué Tá aqui, ó Peguei Quero não Quero não, quero abraço não Obrigado aí, nunca não Não quero pra você Já cometeu O cara não quer mandar um abraço pra minha irmã Quê? O cara não quer mandar um abraço pra minha irmã aqui, velho O nome da minha irmã é Jorrei na cara Ai, caralho Cês também, né, bicho Se eu não ajudo, eu atrapalho, né Porque tem que participar Manda um salve, pá Jorrei na cara Meu Deus Eu voltei lá Ai, cara, é muito bom Eu voltei pra parar daqui, velho Lá pro mundo lá Ah, é? Vou voltar também Vou voltar o terceiro Xema Caralho Mano Quem? Eu tenho Playstation 1? É, não Eu tive Eu tive o Eu tive o Vem cá, vem cá, vem cá, fica aqui Você tá vendo aquele bagulho ali também? Segunda sexta Vai lá, ô Aqui, ó Tá aparecendo pra você também Um hashtag grandão e Tô Já bem Você não Vou lá ver de pertinho Ah, o que, velho? Sei lá Onde acha isso? Ainda lá Tem um cara lá esperando Uma bala Segunda sexta, então Segunda sexta Tá certo Caralho Que negócio é isso aqui, doido? Minha irmã vai começar a te acompanhar Minha irmã vai começar a te acompanhar Tá bugada Ui Isso aqui não É, bora lá pro centro da safe Depois eu pegar e mandar o clipe pra Tencent Não, Tencent não Net easy Net easy Tencent é a do COD, pô É, os caras não dá nem aí, mano Enquanto eu tirou os condom Com o plano de skin Lá e girando o roleto Eles tão pagando Andando com a matra da porra Que eles vão Meu rei Boa noite É uma moto É uma moto Boa noite Não É E lá pro outro servidor Lotado de player A gente quer com 200ms Por aí Só aqui O servidor daqui Já tá com 75 Mas dá pra jogar Não é tão lagado Essevalo Bueno Um Qual que era o problema? Não sei Sabe qual que era o problema? Do esforço Ah, moto, cara É, eu também escutei Acho que era você, meu No caso No seu caso era eu E no meu caso você Eu escutei um passinho a mais Falei, ué Show me time do meu jogo Tá caindo Tava que dar umas travadinhas Fudida Não, no meu PC Sempre foi de boa esse jogo aqui Não sei Que que tá dando Sério Sério No meu tem algumas horas que dá Ah, na época que isso aqui Tava no hype Era louco pra caralho Isso é louco Ah, na época que isso aqui tinha cara Maluco Era um arrancarra pra todo lado Já pesquei um Tem mais um na minha frente Aqui Aqui Tava Tavaalle Tava Obrigado. Obrigado. Mais o quase que empenho. Mais legal. Mais legal é. Tu passa no lugar. É nada. Daqui a pouquinho. Aparece uns 5 atrás disso. Caralho. Que bom isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho. Nossa, fechou lá pra frente. É cagando o mato. Tomei de fechar aqui. Vai pegar o Jeep? É muito bom, cara. Baixar o vídeo em HD. Ó, mano. Tá baixando, mano. Ó, a live que eu fiz ontem do Acetocorsa lá. Mano. Esportei pro YouTube já, mano. Meio? Meio? Tomei. 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 Tu é o carro dele? Tomei. Tomei mói. Tomei. Feche, tomei. 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 vede. Tomei. 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 Não nasce ali não, bicho. Vem buscar, ô? Vamos lá. Eu vi que você veio aqui, parou, voltou. Vou ter que entrar, né? Ah, vamos que vamos. Para, 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 para. Vai, otário. Deixa eu animir de novo para ver. Eu derrubo, filho. Não tenho medo de dar rajada, não. Tem mais um, vai. Tem mais um, vai. Está aqui, ó. Matei. Tem mais um nas costas dele aqui. Matei também. Rambo. Como diz os caras, né? Ah, aqui, ah, né? É, chitzinho funcionando mesmo. Esse cara fizeram um bagulho muito bom, mano. Meu Deus. Cachorro salsicha. Cachorro salsicha. Não é cachorro pão. Não é cachorro molho, não. É cachorro salsicha. Não é cachorro salsicha. Toma. Toma. Puta, o cara ficou negativo. Ah. Vai, otário. É, para cá, ó. Estirotei. Over. Eu vou ficar aqui, velho. Não vou avançar, não. Tô safe. Tô de boa. Eu tirei sem querer, mano. Os caras estão se comendo, viu, ali, velho. Foi isso. Sei lá, mano. O que tá acontecendo? Os caras fazem a maior guerra, velho. Eu vou ficar na safe. Vai se for... Ah. Morreu no gás, né? Mas que os caras fossem... Ah, eu te mato, filha da... Ficou ali, velho. Trocação fodida ali. MVP. Foi top, cara. Isso é louco. Vai dormir, meu amor? Eu vou mandar um abraço para a Jorrei, meu irmão. Ó, né? Obrigado a todos. Caram aí. Nós. Falou. Falou. Falou, velho. Falou. Obrigada aí. Um beijo na bunda. A segunda. Segunda sexta, né? Segunda sexta, né? Segunda sexta. Dezenove horas, né? Dezenove horas. Tá certo. Caramba. Baixou o Knives aí pra jogar também? Cara, eu não baixei o Knives, mano. Baixa, caralho, pra não jogar, pô. Amanhã pode ser tarde. Não, amanhã eu não quero hoje. Nunca deixe ir pra fazer as coisas hoje se você pode fazer amanhã. Caralho. Totalmente ao contrário. Tentando de coisa que eu recebi aqui, velho. Caralho. Show. Show. A volta dos que não foram. O que é isso aqui? Permanente? Deixa eu pegar, então, o bagulhinho aí. Que dia aí. Ah. Ah, mas então tá bom então, né? Baixou aí, ô? Ô, meu gatinho. Não, cara. Meu Deus, que é o... Baixa logo. Caralho, vai subir 14 níveis no... Ah, porra. Tá bom, né? Quer baixar? Tá bom. Ajeitei jogar um Von Rai, então. Eu? Não. Já olha lá. Já olha. Ah, ele pediu? Olha que baixou, velho. Tá aí, ó. É, mas eu cliquei aqui, não dá nada. Olha onde você tá clicando. O hashtag finalizado. Obrigado. 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 Boca. É pior que aquelas moeias problemáticas. Não sabe o que quer, tá ligado? Caralho. Esse Pokémon aí é só um erro de código, fi. O erro de código já começou com Adam e Eva, fi. É, olha isso aqui, isso aqui é tudo de skin que é temporário né, eu não usei nenhuma ainda, tem skin até lendário aqui ó. Ixi ali. Essas mochilas aqui também ó, toda periquitada aqui ó. Nem uso também. Tá bom, a gente tem que encerrar a live. Não, não tenho o que jogar mais. Não gosto de jogar solo. Eu gosto de jogar com o pessoal, se não tem ninguém pra jogar eu não jogo. Vevete não baixa né cara. Culpa da preguiça. Aqui, vevetinha ó, o modo mata-mata aqui ó. Moda desgra... aí, der. Ok, esse aqui é 5, time de 5 fechado. Esse aqui você pode ir, tanto solo, 2 spread, 5 cara. 5 fechado também. Capturar bandeira. Tem um modo meio louco aí. Aí tem outro modo aqui, você destrói o helicóptero pra pegar loot bom, pegar esse negócio da hora. Aí tem um hard. Tipo, o cara fica... Guardando uma base, os caras ficam guardando uma base e aí vai outro time lá, coisa. Aí tem o modo corrida, modo só de sniper. Doideira, mano. Ui, tá aberto cara, o mapa da cidade. Não deve ter play nenhum, essa desgraça. Nem aqui tá tendo direito. Tá bom, então. Finalizar essa live aí. E a ela. Manda um salve do meu tio ladarado. Salve o tio do Vemetinho. Falou. Caralho. Tá bom, já falou. Salve pros dois. Obrigado. Mas tá bom. Valeu todo mundo que ficou aí. Fui.